Oh, isso é bondi do gato preto, tá ligado? Matan estourado, é o Dudu Rosa, é o Matheus em Sagaz, tamo junto com o Mike Mota Mas a festinha tá gerando, é hoje que eu pego ela, tá ligado que a Santinha não vai lhe virar Mas ela quer enganar quem se fazendo de difícil É o Bruno Plancada que hoje ia acabar contigo É Jordão Guimarães que hoje ia acabar, oh Ei, isso é bondi do gato preto, tá ligado? Mas a festinha tá gerando, é hoje que eu pego ela, tá ligado que a Santinha não vai lhe virar Mas ela quer enganar quem se fazendo de difícil É o Bruno Plancada que hoje ia acabar contigo É Jordão Guimarães que hoje ia acabar, oh Pusca pelo dela, linguada na jota dela, soca até ficar vermelha Pusca, 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 pusca pelo dela, linguada na jota dela, soca até ficar vermelha Pusca, 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 pusca Ei, já sabe, isso é bondi do gato preto Ei, tu quer o que? Ei, tu quer o que? Quer dançar, quer beijar, quer curtir, quer fuder Ei, tu quer o que? Ei, tu quer o que? Quer dançar, quer beijar, quer curtir Oh, tô no Mandela de copo na mão e na hora chegou sua amiga Cavalona Toma, toma, toma E pra lá ver pega dessa Cavalona Toma, toma, toma E pra lá ver pega dessa Cavalona Ei, pera que minha boca tá cheia de curto Tô no Mandela Ei, pera aí que enrolou E pra lá ver pega dessa Cavalona Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, calma, fica doidinho Ai, alô Alô Carreta Evoluxo Carreta do Paulista Tamo junto misturado Alô Carreta RR Meu parceiro Rafael Oh Ei, tu quer o que? Ei, tu quer o que? Quer dançar, quer beijar, quer curtir, quer fuder Ei, tu quer o que? Ei, tu quer o que? Quer dançar, quer beijar, quer curtir, fuder Tô no Mandela de copo na mão E na hora chegou com a amiga Cavalona Toma, toma, toma E pra lá ver pega dessa Cavalona Toma, toma, toma E pra lá ver pega dessa Cavalona Toma, toma, toma Toma, toma Eu tô tirando, boda Pega Eu tô no Mandela É um presente É uma lula Vai Toma, toma, toma E pera aí, pera Não posso por aqui não Vai cair aqui o microfone Ei, ei, pera Jesus Toma, toma, toma Toma, toma São os carros bagunceiros, viu? Alô, caminhão, ostentação Tamo junto e misturado, viu? Daquele jeito Isso é bonito O gato preto Alô, Wellington Júnior Tamo junto e misturado Lc, divulgações Vai, eu mixar ali com o Copa Red de Sucre, viu? Livrinho Abugaguelo, vai Abugaguelo Vá, Marinho Comecei me arrumar Sim E coloquei pra tocar o sol Sim, mas só que eu não imaginava Que você iria se atrasar em cima da hora Deu boladão, voltei pra casa Cheio de tesão, mas botou com sua mancada Oh Vai querer me dar Mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi covarde Vou tumultuar Com as suas amigas Todas vou botar Pra sentar aqui E vai querer me dar Mas vai ser tarde Não vou te comer, não Tu foi covarde Vou tumultuar Com as suas amigas Botar pra sentar Senta e desliza Raiz de divulgações tá ali com uma zévia de ramo na mão, né? Bezendo, bundo, pancada Pra estirar pelo menos o golpe da garganta Eita, amorecha Bora meu parceiro WM Turismo Meu parceiro Rodolfo Clube Global Aposta Esportiva Você falou o que ia me dar Ia ser um vucu-vucu bom Comecei me arrumar E coloquei pra tocar Sim, mas só que eu não imaginava Que você iria se atrasar em cima da hora Deu boladão, voltei pra casa Cheio de tesão, mas fôto com sua mancada Quero evitar Mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi covarde Vou tumultuar Com as suas amigas Todas vou botar Pra sentar na peste E vai querer me dar Mas vai ser tarde Não vou te comer, não Tu foi covarde Vou tumultuar Com as suas amigas Bota pra sentar Sentar e deslizar Meu parceiro Leandro R.V. Vem cá, por favor Pegar o do Santa das Novinhas Pépa soltou um negócio Aqui dentro do estúdio Aqui tá uma cartinha do cara Do estúdio Meu parceiro Eric King Prada Tamo junto Meu parceiro Eagle Epo House Tamo junto E aí Pugiu o cavalo Pata os pés Pra tirar a poeira Do dentro de casa Aham Eita Lararara É isso aí Oh Mansa Anipopopou Ei Da morecha Traz raconte de joia Que só bolo falou de coito Vai botar aqui da morecha Ei Casar pra quê? Ei Namorar pra quê? Se o bonde atuarizou E tá afim de te fuder Ei Casar pra quê? O gato feito Dá papo pra ela Tá afim de se envolver Pra dar a chota Pro favela Vai cacom vai cacom você da piranha Rebolando aqui na favela Vai cacom vai cacom você da piranha Rebolando aqui na favela Só liberado Tá capa as piranha Ela cabana você tá na p... Só liberado Tá capa as piranha Ela cabana você tá na p... Vai cacom vai cacom você da piranha Rebolando aqui na favela Vai cacom vai cacom você da piranha Rebolando aqui na favela Só liberado Tá capa as piranha Ela cabana você tá na p... Só liberado Tá capa as piranha Deu uma série de sete CDs, tamo junto e misturado Moleque CDs, voo de CDs Oh, bansame, vou Ei, tá molesta Peraí que eu tô com a boca cheia de cuspaquinha Que eu engolindo mosquita Que aí tem o caralho do estúdio Ei, casar pra quê? Ei, pode também casar com uma porra dessa Se o bondato o Arizo Ih, é um suim, é? O gato o Pedro Cala a boca, eu tô gravando aqui a música O Arizo pra dar a chota na favela Vai cacom, vai cacom, vai cacom você da piranha Rebolando aqui na favela Vai cacom, vai cacom você da piranha Rebolando aqui na favela Só o liberado, tá com as piranha Ela cabana, você tá na p... Só o liberado, tá com as piranha Ela cabana, você tá na p... Vai cacom, vai cacom você da piranha Rebolando aqui na favela Vai cacom, vai cacom você da piranha Rebolando aqui na favela Só o liberado, tá com as piranha Ela cabana, você tá na p... Meu parceiro Nando Silva, divulgações, tamo junto e misturado NS Produções e Liana Rivei, Celta da Novinha, tamo junto Meu parceiro Juan Ferragem estourou, lá no M Turismo Ele tá de alô com sua gota serena, não? Deixei que eu não viver, só de alô agora É o empresário, é Gabriel Macedo, senador É sexta-feira, tô na bala, mas hoje eu não tô só Vou ligar o gato preto pra convocar Melhor que fode, trepa, pulando Pica, vai novinha, safadinho, que hoje tu não tá só Vem pra Campina Grande, da Xereca, tudo é não Vem pra Campina Grande, da Xereca, tudo é não Vem pra Campina Grande, da Xereca, tudo é não Tu faz o movimento, isso empata a brincadeira Eu acredito, fode, catrapa, muito louca de lolol Vem, vem pra Campina Grande, da Xereca, tudo é não Vou ligar o preto, eu nem te conto o que aconteceu com ela Tava logo de castigo, foi e pulou a janela Só pra dar a Perereca, só pra dar a Perereca, só pra dar a Perereca Aqui pros criados da favela, só pra dar a Perereca, só pra dar a Perereca Você viu que tá direito, eu tô embrasadão Só não deixa eu te trombar, vou ativar o modo avião E na tote é que eu vou tacar Só pra dar a Perereca, só pra dar a Perereca Eu tô grito, eu tô caído E na tote é que eu vou tacar Vou tacar, vou tacar, vou tacar Ele vai tacar, vou tacar, vou tacar Vou tacar, vou tacar, vou tacar Eu tô te trombar...? Vou tacar, vou tacar... Putacar, vou tacar... Boisation... Pute regarded, eu tô grito na tote é que eu vou tacar Que eu vou tacar Que eu vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar E o gato preto não tá seco, vou tacar Isso é bondido, gato preto, oh É um biciclete e o gato preto Quem iria, hein? Marquimoto, tamo junto, é nóis Pois até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Pois até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente Investe no peito, investe na bunda pra tu ficar diferente Investe no peito, investe na bunda pra tu ficar diferente Foi sete do silicone, mais sete que eu dei do iPhone Mais sete botada dentro e ela tatuou meu nome E foi sete do silicone, mais sete que eu dei do iPhone Foi sete botada dentro e ela tatuou meu nome E foi sete pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Passando em pouco, eita molesta Calma aí, Marquimondo, calma aí, Marquimondo E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente E foi sete do silicone, mais sete que eu dei do iPhone Mais sete botada dentro e ela tatuou meu nome E foi sete do silicone, mais sete que eu dei do iPhone Foi sete botada dentro e ela tatuou meu nome Pois até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente E até pra tu ser puta, tu tem que ser inteligente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Investe no peito, investe na bunda, pra tu ficar diferente Isso é bondi do gato preto E onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você E quando lembra da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o gato é quem te deixa louco E quando lembra da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o Pepe é quem te deixa louco E onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim E sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você E quando lembra da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o Pepe é quem te deixa louco E quando lembra da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o gato é quem te deixa louco Daquele jeito, papai Alô, acervo News DP do Paredão Bora meu parceiro GF em C10 E aqui em C10 tamo junto RD7 C10 Leg C10 Vou de C10 E GFU de Itabéu Ave Maria Ô Pepe, vem cá Como é aquela música lá Falando de amor Isso é bondinho do Gato Preto Calma aí, Marquimoto Calma aí, Marquimoto Vem assim, ó Vem assim, ó Ó E ser feliz pra mim não custa caro E se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha Na manhã Que mistério cê tem E eu arrumei a mala Mais de uma semana Antes de você aceitar Pra eu fugir Mudei meu estado Já tô namorando Basta só você aceitar Pra te assumir pro Brasil Iê, iê Ó Olha porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Olha porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Som Embaixo CG Juninho Adesivagem Jego Tamo junto Naquele jeito E ser feliz pra mim Não custa caro E se você tá do lado E se também Você sempre me ganha Na manhã Que mistério cê tem E eu arrumei a mala Mais de uma semana Antes de você aceitar Pra eu fugir Mudei meu estado Já tô namorando Basta só você aceitar Pra te assumir pro Brasil Iê, iê Ó Olha porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Ó Olha porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eita porra Será que eu tô vendo visagem? Qual é essa música mesmo? Passando de pouco por pouco Eita no oeste Calma aí, Marquimota Calma aí, Marquimota Calma aí, Marquimota E tu tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Mastiga agora e depois esquece Tu não me merece Mais um jogo de jogo Tô revertendo essa situação E quem mandou escolher a farra e o paredão E eu tô chegando Prepara seu coração Então se prepara que hoje a noite Eu vou pro horror e vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Então se prepara que hoje a noite Eu vou pro horror e vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Quer depois que tá na Bete Tem que ser na Green Card, viu? Sua casa de crédito online Naquele reitão Meu parceiro ropa e bode Se apaixona, condenado Eduardo, Eduardo, Eduardo E tu tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Mastiga agora e depois esquece Tu não me merece E mais um joguinho Tô revertendo essa situação E quem mandou escolher a farra e o paredão E eu tô chegando Prepara seu coração Então se prepara que hoje a noite Eu vou pro horror e vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Então se prepara que hoje a noite Eu vou pro horror e vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Daquele reitão Oh, passando em pó, pô, pô Meu parceiro Flávio Gugueriz O melhor de Campina Grande PM Lava Jato Meu parceiro Bruno Tamo junto e misturado O Gido Cavalo E aí, ó E Cé Roberto, sensação É não Tá ligado? Tô nada Ó, rompe Daquele reitão, papai Calma aí, Marrimoto, calma aí, Marrimoto Canta, Roberto Doida É doida Toda fumadona Tá no meu QG Duitada na minha cama Querendo me ver Com saudade da joga Lembrei de você Chapada de bucana Roberto, sensação Chapada de bucana Chama na pressão, vai, vai Vai ter que sentar Vai ter que descer Tem que representar Eu vou gravar você então Saragote do pai Senta aqui o que é que é mais Coloca o envolvido Que o tolete é sagaz Saragote do pai Senta aqui o que é que é mais Coloca o envolvido Que o que é sagaz Saragote do pai Senta aqui o que é que é mais Coloca o envolvido Que o tolete é sagaz Vai ter que descer 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 Tem que representar Eu vou gravar você então Sarra na doque do pai Senta aqui o que é que é mais Coloca o ouvido que o tolete é sagaz Sarra na doque do pai Senta aqui o que é que é mais Coloca o ouvido que o tolete é sagaz Isso é bondido, gato preto Meu parceiro Roberto de Sassão Tamo junto, ele criou a oportunidade Que eu não falo, enquanto eu deixei Como é que tu tá, Roberto? Daquele jeitão, papai Então tolete, daquele jeitão Mas pronto, uma porra dessa Doida Toda fumadona Tá no meu QG Duitada na minha cama Querendo me ver Com saudade da joga Lembrei de você Chapada de bucana Chapada de bucana Vai ter que sentar Vai ter que descer Tem que representar Eu vou gravar você então Sarra na doque do pai Senta aqui o que é que é mais Coloca o ouvido que o tolete é sagaz Sarra na doque do pai Senta aqui o que é que é mais Coloca o envolvido que o que é sagaz Sarra na doque do pai Senta aqui o que é que é mais Coloca o ouvido que o tolete é sagaz Ô Roberto, deixa eu entrar no seu quadro aqui, vai Vai ter que descer Descer, descer Tem que representar Eu vou gravar você então Sarra na doque do pai Senta aqui o que é que é mais Coloca o ouvido que o tolete é sagaz Sarra na doque do pai Senta aqui o que é que é mais Coloca o envolvido que o que é sagaz Tamo junto, roda a sensação, potência Tamo junto, meu parceiro MC Tolento É nóis Isso é bonito, o gato preto Daquele jeito não, não vem perto dos ovos Meu parceiro D.W. Barbe Shop J.B. Delivery Vai papai Tamo junto, Magmoto Fuá Tem que representar Pela Tchau E aí Comente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto